Olá! Hoje eu vou mostrar para vocês os passos que pareceristas devem seguir para completar uma revisão por pares em um periódico. Se suas telas forem diferentes das que eu mostrarei aqui, é porque o sistema utilizado pela revista que você fará o parecer é diferente do meu. Aqui, a proposta é mostrar o passo a passo para a avaliação pela plataforma OJS na versão 3.3. Após receber o e-mail com um convite para avaliação, o parecerista deve acessar o link para iniciar o processo. Eu vou iniciar a partir do login na plataforma. Acesse o site do periódico e no canto superior direito clique em acesso. Utilize o nome de usuário e senha do seu cadastro. Se você esqueceu a senha, pode clicar no link Esqueceu a senha, coloque seu e-mail cadastrado, o mesmo que você recebeu o convite, que receberá as orientações para cadastrar uma nova senha. Se você esqueceu o nome de usuário, pode encontrá-lo no e-mail de convite para avaliar ou entre em contato com a equipe editorial do periódico. Eu vou fazer o login aqui com usuário e senha e a tela inicial apresentará o artigo que está em sua fila. No sininho, no canto superior direito, também aparecerá a notificação de avaliação pendente. Na fila de trabalho, aparecerá o título do artigo e a mensagem, esperando uma resposta do avaliador. E assim você sabe que este artigo é o que você deve avaliar. Clique em visualizar e vamos para o primeiro passo da avaliação. O primeiro passo da avaliação é a requisição. Nessa aba estarão informações sobre o artigo a ser revisado, como o título, o resumo, o tipo de avaliação, os arquivos para avaliação, que podem ou não estar disponíveis aqui. Isso vai depender da configuração do periódico. Pode ser que esse arquivo só esteja disponível para você fazer o download no passo 3. Se tiver aqui, você já pode fazer o download e visualizar o artigo. Você também pode ver mais detalhes sobre a submissão, como as palavras-chave. Também temos a agenda de avaliação, com a data em que você recebeu o pedido do editor, com o seu prazo para responder se você vai ou não fazer essa avaliação e o prazo para você enviar a sua avaliação, o seu parecer. Também pode ser que apareça uma parte para conflitos de interesse. Você pode ler as orientações sobre conflitos de interesse e assinalar se não há nenhum conflito ou se podem haver conflitos de interesse. Aí você pode especificar abaixo na caixinha. Você vai ter que concordar em ter os seus dados coletados e armazenados de acordo com a declaração de privacidade, que também é um link. Você pode clicar, ler a declaração de privacidade para que você possa concordar com ela. Estando tudo certo, você pode clicar no botão aceitar avaliação e continuar para o passo 2. Ou, se você quiser recusar esse convite, você pode clicar no botão recusar pedido de avaliação. Após aceitar a solicitação e passar para o passo 2, você pode sair do sistema e voltar em outro momento para proceder com a avaliação a partir do ponto de onde parou. O segundo passo corresponde às diretrizes de avaliação. Nessa aba aparecem todas as diretrizes inseridas pela equipe editorial da revista. Após ler as diretrizes, você pode clicar no botão continuar no passo 3. No terceiro passo, download e avaliação, você poderá baixar o arquivo da submissão que será avaliada, assim como consultar novamente as diretrizes clicando no link diretrizes de avaliação. Pode ser que a revista tenha feito ou não um formulário para você preencher com as informações do seu parecer. Se houver esse formulário, haverão algumas perguntas e todas as que tiverem esse asterisco são obrigatórias. Você deverá responder esse formulário de acordo com o seu parecer. Pode ser também que tenha uma caixa para comentários. Esse formulário é feito pelo periódico e pode ter diferentes formatos. Em transferir, você pode subir na plataforma uma versão revisada do artigo original contendo suas anotações e comentários. Lembre que se a avaliação for dupla anônima, o arquivo não deve possuir seus dados de identificação. Temos um outro tutorial aqui no canal que mostra como retirar as informações dos arquivos. Para enviar esse arquivo, basta você clicar no botão enviar arquivo. Abrirá uma caixa para você selecionar o arquivo do seu computador. Clique em continuar. Se você quiser alterar o nome do arquivo aqui, você pode. Se tiver tudo certo, clique em continuar. Se você quiser adicionar mais um arquivo, pode clicar em enviar um novo arquivo. E se tiver finalizado, pode clicar em concluir. Pronto. O seu arquivo revisado está ali na parte arquivos do avaliador. Se você tiver alguma mensagem que gostaria de encaminhar apenas para a equipe editorial, sem que autoras e autores tenham acesso ao seu conteúdo, use o espaço Discussão da Avaliação. Você clica no botão Adicionar Comentários, que abrirá uma janela para adicionar o seu comentário. Você seleciona as pessoas participantes dessa conversa, escreve o título do assunto, a sua mensagem, pode também anexar arquivos e clica em OK. Para finalizar essa etapa, vemos a parte da recomendação. Você poderá escolher entre uma dessas opções. Aceitar, correções obrigatórias, submeter novamente para avaliação, submeter a outra revista, rejeitar ou ver comentários. Estando tudo certo, você pode clicar no botão Enviar Avaliação. Quando você clica em Enviar Avaliação, vai abrir uma caixa perguntando se você tem certeza de que deseja enviar o seu parecer. Essa é a etapa final. Se você clicar em OK, chegamos na parte 4, que é a finalização. Aí você já concluiu a sua atividade. Todo o processo ficará salvo no histórico da avaliação da submissão e você receberá um agradecimento da equipe editorial.